Música Vocês vão precisar da imagem da Jasmine que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações Cole a Jasmine em uma cartolina roxa e corte em volta Pegue o molde da lâmpada do Aladdin que eu também vou deixar aqui abaixo no box de informações E passe para um EVA com glitter, depois só cortar em volta Eu fiz a mesma coisa com a letra inicial do nome do aniversariante Faça dois círculos na cartolina turquesa e cole esse EVA com glitter no centro de cada círculo Pegue uma latinha bem pequena lilás e cole pedras em volta dela Nas tags que fizemos e na Jasmine, cole no verso um palito Encha a latinha de sal grosso ou areia de decoração E depois coloque os palitinhos em pés do jeito que vocês quiserem E para finalizar e esconder esse sal grosso, curtei várias tirinhas de papel de seda lilás E coloquei em volta deles Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo, tchau! Tchau! Tchau!